O Tino! E é? Tô voltando lá da pena tudo aqui, ó. E eu com isso? Você esteve lá ontem, não esteve? Sim, por quê? Eu soube que você ficou dançando pros homens. Tava dançando pra mim. Não, você não tem nada com isso. O Tino! O que foi? Eu não gostei. Não gostou do que, tua mãe? Do você ter ido lá dançar pra aquela morada. Eu já disse que eu tava dançando pra mim. Se você não gostou, come mesmo. Você tem o nome a Zelatina? É minha, amor. Pra quem? Aí se eles demorarem muito, vão acabar perdendo o trem. Eu vou pra Salos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se vocês querem pegar o trem do meio-dia, tem que andar ligeiro. Daqui até Paudalha é um bom pedaço de chão. Você vai nos levar, Luiz? Claro, pequenininha. Claro. Bom, eu preparei umas coisinhas pra vocês levarem lá na viagem. Ora, não precisava se incomodar, prima. Nem incomodo nenhum, ué. O que é que tem nesse pacote, dona Merenciana? Bom, tem um franguinho assado pra vocês irem beliscando no caminho. Tem uns docinhos de leite, de sidra, de abóbora. Sequim, sequim, né? A prima Merenciana tem uma mão pra esses doces cristalizados que é uma maravilha. Ah, mas que nada. Ah, eu faço pro gasto. Ah, a senhora não precisava ter tido todo esse trabalho, dona Merenciana. Não tem trabalho nenhum. Depois vai que a fome aperta pelo caminho, não é mesmo? Eu não acredito que com um café desses eu vá sentir fome. Mas em todo caso... Ah, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo, prima? Olha, dona Merenciana, eu queria muito agradecer a senhora pela sua hospitalidade e do coronel Bonetis também. Eu passei dias muito agradáveis aqui. Vocês são bem-vindos, sempre que quiser voltar. É uma pena vocês irem-se embora assim tão ligeiro. Eu não posso me ausentar muito do Rio de Janeiro, primo. Os negócios não andam sem mim. E vamos logo com esses cafés, senão o trem passa e vocês ficam para trás. Maravilhinha, manda lá avisar o Anastácio pra ele trazer o automóvel aqui pra frente. E manda ele já embarcar as malas do primo Joaquim e da dona Pequenininha. Desculpa. Pequitinha. Eu mando sim, papai. Obrigado, senhora. Pode umas banana. Mas manda emburrar junto com o farnelho porque banana é bom. Anastácio, eu vou apanhar as malas do primo e da Pequitita. Estão lá na sala. Senhora. Ande, ande, ande. Eles estão atrasados. Meu pai vai levar eles? Claro que vai. Então você vai poder se encontrar com o Nero, sossegada. Ele deve estar me esperando, Retinha. O que você está fazendo aqui e aqui? Vai logo lá se encontrar com ele. Não, espere. Primeiro eu vou me despedir do primo e da prima. Depois eu vou. Foi o Zaqueu que me contou, seu Felício. Eu tentei conversar com ela, mas... Ela não me deu ouvido. Não tem nada de mais ela se divertir de vez em quando, Tomé. Você deixa ela. Ela rodou o terreiro feito cigana, seu Felício. Diz que os homens ficaram tudo babando. Ah, pô, tem que ter alguma alegria nessa vida, Tomé. Afinal de contas, ela é moça, bonita, solteira. Mas isso não está certo, seu Felício. Daqui um pouco essa gente vai estar tudo falando dela por aí. Ela é tua irmã, Tomé? Não. Tua namorada? Não. Tua noiva, tua mulher? Ah, seu Felício, eu também não. Então você está se incomodando com a vida dela? Por quê? O senhor é pai dela. Devia se incomodar. Pois eu, como pai, acho bom que ela comece a viver um pouco a vida, Tomé. Deixa ela em paz, homem. Eu vou falar com o Tupia. Alguém tem que botar freio nessa menina antes que ela faça uma besteira.